Música Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo Serigrafia é uma técnica de impressão manual Na prática é o seguinte Você pega um fotolito E com isso gravado na tela Eu consigo transferir inúmeras vezes Para o papel Atenção, sobrenatural Na pista E aqui nós temos a imaginação fértil E é só gratividade O legal da serigrafia é que ela é uma técnica Tanto artesanal, quanto industrial Então ela faz essa fusão Um desenho que eu fiz direto Então é o próprio, a caneta nanquim Uma mancha de nanquim E aí depois conforme Eu escolho a cor só na hora de imprimir Então é uma técnica que eu consigo tanto Um acabamento assim Industrial, digamos assim Que tem outro modelo Que dá um teste Quanto um desenho feito de caneta E aí eu consigo usar tintas especiais Tipo prateada, dourada Nossa Então por exemplo Aqui a gente consegue ver Que tem 11 matrizes Nossa, 11? É Foram gravadas 11 telas Etapa por etapa Aqui são 3 Um é o rosa Um é o amarelo Ó Violeta, é sua cara Um presente pra vocês Esse aqui Ai, que lindo Eu vou chorar E o olhinho da minha parecida E aí E aí E aí E vocês têm um projeto muito interessante, só você me contou, me fala mais daquela caixa. Presta atenção nesse projeto. Fala. Bom, a nossa empresa chama Desobedientes. Por quê? A gente acredita que desobedecer é você ir contra aquilo que falam pra você que é certo. Desobedecer é você fazer aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você acha que é a sua paixão, o seu amor. E não aquilo que as pessoas dizem que é certo ou não, né? Eu acho que essa é a maior forma de desobediência que existe. É você seguir o seu coração e a sua criatividade, colocar ela pro mundo. Então, a gente falou como a gente pode atingir as pessoas de uma maneira generosa, como generosa, que englobe outros artistas também. Que é a conexão que você já tem na casa de vocês, né? Exatamente. Que é só, óbvio, que vocês já sabem, a Axa da Terra Prometida, uma grande amiga que eu já conhecia de vários outros amigos. E nessa novela a gente pode realmente se conhecer e ver que tem milhões de conexões e interesses em comum. E a gente vai voltando na roda e conhecendo um pouco ali no backstage da novela, a gente descobre várias vertentes que é isso que vocês têm aqui e que querem agora ampliar pra mais pessoas, né? É, porque a união, cara, é o que faz as coisas acontecerem, não tem jeito, né? A caixa é desobediente. A caixa é desobediente, é maravilhoso! E a ideia é essa, tipo, da gente criar uma forma de acessar as pessoas diretamente na casa delas. Em casa? Uma pessoa recebe assim em casa pelo conteúdo! Eu tenho aqui, ó. Ai, mentira! Que incrível! E você que fez a arte? Sim. A arte? É, então, a gente desenvolveu o logo, pesquisou, enfim. Esse logo foi desenvolvido também com a ajuda de outros amigos, do Alex Gabrassi, que é um cineasta muito legal, e da Tris Barak, que é uma amiga. Exatamente, foi... Eles ajudaram a gente no... A desobediente é um conjunto de ideias, e aí da caixa em si vem dessa vontade, então... O que vem na caixa? O que vem na caixa? O que vem na caixa? O livro que você lê e fala, cara, eu imagino um quadro disso, ou cara, eu me vejo num filme aqui, sabe? Um esporte pra aquele lugar, né? Livros que têm uma atmosfera muito, 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 muito brilhante. Então, a nossa caixa vem com um livro, um dos posters, a gente imprime um poster pensal, em serigrafia, sempre pensando num diálogo com o livro. Então, tem uma conexão, nessa caixa é uma coisa interligada a outra, não são coisas aleatórias. Tem um sentido, tem um sentido, vocês criam uma historinha, né? É um presente que chega... É, existe uma história visual, uma história literal, e junto a isso a gente pensou, bom, mas precisa ter uma surpresa a mais. A pessoa tem que abrir a caixa e ter uma sensação. E que é, depois ela vai abrir o livro, depois ela vai abrir o poster, mas quando ela abrir a caixa tem que dar um impacto. Ela tem que sentir, é uma coisa sensorial que em toda uma caixa vai ter. Em cada caixa vai ter algo assim, sensorial. E é uma caixa única, individual? É uma caixa... como é assim? Mensal. Mensal. Mensal, todos os meses. Sim. Então, essa primeira... A gente tá fazendo uma assinatura ainda pequena, de 50 assinantes. Em mês. E aí, isso aí... E o valor? Que você já tem... Ah, tá em torno de uns 100 reais. A gente quer... Ou seja, você está bem, tá? Você pega uma caixa, uma curadoria, com um livro, com... Uma arte de presente, só pra você emoldurar e botar onde você quiser. E esse lance da caixa, da surpresa, é uma coisa que fascina, né? Nossa, meu Deus do céu! Tem cheiro de quê? Café. Por que a arte tem que ser tão inatingível? As pessoas... Ah, não, artes plásticas é caro, é inacessível. E aí tem um lugar, né? A alta demanda que invalida a qualidade? Não, né? Acho que a indústria, o desenvolvimento todo, dá suporte pra gente produzir. Ainda mais, a gente também, né? Faz televisão, né? Existe um preconceito dos atores de televisão. Por exemplo, na classe teatral, vamos dizer assim, né? Tem essas disputas do cinema. E dá pra fazer qualidade em tudo. Depende de quais são as pessoas que estão envolvidas, né? Com o propósito, eu acho, né? E a fidelidade também ao que é belo, né? Ao que é verdadeiro. Eu acho que isso nas artes plásticas é muito explícito, porque é muito individual no lugar, né? A inspiração imediata. Não passa por nem incrível. A gente, nosso círculo, a gente bebe nessa fonte o tempo inteiro, né? É difícil não se relacionar com pessoas... Artísticas, né? Independente, né? Se vai pra área da música, pra direção, edição, plásticos, De qualquer forma de expressão, é arte pura, né? A gente precisa desse intercâmbio. E com isso, porque o mundo é gigante, né? O conteúdo é imenso pra gente absorver, só que falta curadoria. E isso é muito legal, porque foi uma forma também da gente colocar pros outros os nossos papos do dia a dia. Sabe? É assim, durante o mês, o que foi o mais legal que a gente, sabe, chegou? Ou então um amigo nosso chegou e nos disse, ou então... E tudo lógico, o amigo vai dizer o que é, a gente vai ler, a gente vai ver, a gente vai discutir. É um grupo mesmo, mas eu e o Fernando a gente conversa o dia inteiro, né? Sobre descoberta, sobre arte, sobre tudo. A gente livraria, né? Mais de duas vezes, você vai ficar horas lá dentro, pesquisando, pesquisando e ver. Cara, e é isso, né? Você tornar também comercial a arte na essência mais pura dela, que é a inspiração. Essa caixa chega na sua casa. Você tem contato direto com aquela produção original, inédita, surpresa. 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 Surpresa.